É pessoal, o WhatsApp caiu, o Instagram, o Facebook, eu acho que são nessas horas que a gente pensa, que a gente vê como que nós somos dependentes da tecnologia, só está funcionando aqui o YouTube, é por isso que eu estou vendo aqui fazer esse vídeo, e conversar um pouquinho com você a respeito disso, e serve para a gente refletir, eu sei que tem muitas pessoas aí que utilizam as tecnologias para poder fazer os seus trabalhos, estudar, que inclusive é um dos meus casos, agora imagina se a gente não tiver um bloqueio total, é meio que para a gente refletir sobre isso, infelizmente, bem gente, eu já vou pedir para você, se possível, se inscrever no canal, dá uma clicadinha no vermelho para poder ajudar, tá bom? E galera, uma coisa que eu tenho para falar, cada dia mais a gente tem que começar a refletir sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, eu sei que muitas das vezes você está precisando aí de resolver um problema, resolver qualquer problema, pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, sei lá, ou simplesmente você precisa dele para poder se distrair, ter um momento ali de entretenimento, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em outras alternativas para a gente se distrair, esse vídeo é um vídeo de reflexão, é um vídeo que a gente tem que engolir seco muitas das vezes, mas é isso que eu tenho para falar aqui, tá bom galera? Infelizmente aí o WhatsApp caiu, já já deve voltar, a gente espera assim, que assim seja, que em breve volte, que em breve volte aí, porque eu sei que tem pessoas que dependem disso, mas infelizmente eu também por um outro lado falo, é meio difícil, né? A gente do nada, nosso empreendedor, nossa empreensão, a nossa empresa, migrar para outras formas, uma forma mais arcaica, tendo em vista que o mundo já está indo, né? Infelizmente, a gente tem que acompanhar, porque senão a gente fica para trás e ninguém vai querer o nosso produto, ninguém vai querer mais a nossa oferta, né? O que a gente tem a oferecer. Bem gente, é isso que eu tenho para dizer, tá? Espero aí que você tenha curtido esse vídeo, deixa uma curtidinha no vídeo, deixa o seu comentário aí também, beleza? Tamo junto aí, até a próxima!